Bom dia, gente. Hoje eu vou falar de infravermelho em situ, explicar algumas coisas da técnica, mostrar o que a gente tem aqui no IKEA da Unicamp, mas também mostrar para aqueles que acham que é uma coisa muito difícil de se fazer, de mentificar um pouco ele, mostrar que pode ser relativamente barato ter essa técnica, mas se junta entre vários grupos de pesquisa. Então, esse slide eu queria repetir, mas vocês podem ver o que eu mostrei anteriormente, mas basicamente o que eu vou, hoje eu vou falar de infravermelho, mas vários destes conceitos podem ser aplicados para outras técnicas espectroscópicas, usando luz na faixa do visível, aqui mais lasers e aqui raio-x. As ideias são bastante similares, embora algumas das técnicas, como por exemplo, aquelas que usam raio-x sejam bastante diferentes com respeito às técnicas espectroscópicas. Então, em geral, em espectroscopia existem algumas maneiras de fazer medidas, todas têm suas vantagens e desvantagens. Aqui vamos imaginar que isto é estilo uma cubeta, e aqui em vermelho vocês têm um eletrodo, por exemplo, estamos falando de espectro eletroquímico, então se o eletrodo é transparente você pode vir com esse feixe de luz, passar o eletrodo e ter o detector do outro lado do eletrodo. Nos casos onde você precisa detectar uma quantidade muito baixa, por exemplo, de alguma molécula, ou forçado porque o eletrodo não é transparente, você tem o eletrodo aqui, você pode passar o feixe todo pela superfície do eletrodo, de maneira de ter um caminho óptico maior. Então essa é outra maneira que pode ser usada. E as maneiras mais usadas são na de refletância interna e externa. Neste caso, você tem o feixe, vem assim e o feixe bate no eletrodo e é refletido. Então, o feixe vem aqui, passa por uma chanela, a solução bate no eletrodo e na chanela vai embora. Eu falo de chanela isso aí porque eu já mostrei para vocês em outro vídeo. Aquele que não saiba do que eu estou falando pode voltar para o vídeo de técnica sensível, por exemplo. E outra onde você vem com o feixe, o feixe bate na parte de atrás do eletrodo, por falar de alguma maneira, e é refletido. Veja que nesse caso o feixe não entra em contato direito com a solução. Então, essas são coisas gerais para o ver visível, por exemplo, esses conceitos utilizados. Lembre da célula, podem ver lá na minha explicação no vídeo de técnicas em situ, mas essa célula pode ser utilizada para infravermelho em situ, por exemplo. Então, temos as duas maneiras mais usadas para fazer infravermelho em situ em eletroquímica e que nós temos aqui no IK, são as refletições interna e externa, como falei. Na refletição externa que a gente tem, tem um prisma, há diferentes tipos, mas tem um prisma, você acima do prisma vai depositar o eletrodo. Por exemplo, na camada nanométrica de ouro. Isso faz com que essa técnica seja um pouco limitada no sentido da quantidade de eletrodos diferentes que você pode usar. Então, você vai ver com o feixe, o feixe vai bater na superfície do eletrodo e vai sair, ok? Esse eletrodo vai ser o eletrodo a trabalho, você precisa contra e referência, está fazendo um experimento de eletroquímica. E aqui, o que vai fazer é que o campo elétrico da radiação eletromagnética do infravermelho vai interagir com o metal e esse campo vai ser transferido aqui à superfície do metal. Estou simplificando o assunto, né? Então, esse campo vai poder interagir com as moléculas que estão bem na superfície e você vai poder tirar o espectro do infravermelho. Essa técnica é muito sensível ao que acontece na superfície. diferente do que acontece na reflexão interna, onde você coloca um prisma ou uma janela transparente ao infravermelho, né? O feixe do infravermelho vai passar pela janela, vai bater contra o eletrodo que você vai encostar contra a janela e vai ir embora. No próximo slide eu vou dar mais detalhes nisso. Então, você tem a fonte de luz, janela e aí você tem uma camada muito fina de eletrodo, onde você tem as moléculas, né? Largentes, produtos intermediários, então esse feixe vai passar por essa camada de solução, bate no eletrodo e vai embora. Essa técnica é muito versátil porque você pode usar qualquer tipo de eletrodo, você tem que servir para que ele produza a reflexão da luz, né? Porém, esse confinamento da solução pode causar problemas. Essa é uma limitação que eu não vou falar nesse vídeo, mas quem trabalha com essa técnica tem que estar sempre ciente disso e tentar fugir desse tipo de limitações, né? Vamos lá, então o que a gente faz? Muito simples, a gente tem um computador conectado a um potenciostato para fazer um experimento eletroquímico normal, né? Você tem um computador conectado ao infravermelho, né? Então, temos uma célula eletroquímica, isso aqui imagina que é o eletrodo de trabalho, colocado a um potenciostato, né? E depois temos a fonte de infravermelho, que vai ser desviada nos espelhos para bater no eletrodo e depois ir para o detector. Então, você pode fazer ao mesmo tempo o experimento eletroquímico, você vai obter uma corrente em função do potencial, por exemplo, e aqui você vai ir obtendo ao mesmo tempo espectros. Então, você vai ter um resultado eletroquímico e um resultado espectroscópico totalmente sincronizado, que eu fiz para infravermelho, mas pode fazer para absorção de raio-x, difracção de raio-x, para UV-bis, para qualquer coisa. coisa é a mesma coisa, não, né? Mas para essas técnicas é a mesma ideia, né? Esse é o equipamento que a gente tem, você pode usar qualquer potenciostato, geralmente você não tem um potenciostato fixo, então usa um pequenininho, computador conectado à célula, né? Aqui estava aberto o computador, computador conectado ao infravermelho, aqui temos um banco comercial, que custa entre uns 3 mil dólares, eu acho, mas você não vê que não precisa. o mais caro é o detector esfriado a nitrogênio líquido que você precisa, é um detector de MST que vale 20 mil dólares. Mas assim, você pode usar uma grande quantidade de anos, né? É um investimento grande, mas como você vai ver, é praticamente o único investimento que você precisa. Isso aqui mesmo, fica fora do quadro, mas não é importante para o que a gente está falando nesta palestra, né? Então eu queria mostrar para vocês, na foto de um Pablo bastante mais jovem, eu adorava essa camiseta do tênis do Roger Federer, né? Esse equipamento aqui no Unicamp, temos vários que não são mais usados, são obsoletos, né? Então, é um equipamento muito velhinho, um bom, né? Aqui, o banco ótico, eu falei que tem banco ótico de 3 mil dólares. Esse aqui é um cubo de acrílico, né? Isso aqui que são dois parafusos. E acima desses dois parafusos tem grudado dois espelhos. Espelho normal, você vai se maquiar, né? Então, aqui você tinha o feixe de infravermelho, bate nesse espelho, aqui temos a célula, bate no eletrodo de trabalho, sai, bate no espelho, vai para o detector. Então, foi comprado esse detector, que segue caro, colocado em um equipamento que era compartilhado com outras pessoas que faziam infravermelho convencional, aí a gente reservava quatro dias, por exemplo, montava e fazia as medidas. Equipamento que tem em qualquer, quase, instituto de química, né? Aparentemente em qualquer um. Um negócio de acrílico aí que não custa nada, preço zero, então o único que você precisa comprar é o detector de infravermelho. E a gente fez vários trabalhos que foram publicados em ótimas revistas, por exemplo, isso aqui é uma eletroxidação de glicerol, glicerol temos três carbonos aqui, OH, OH, OH e depois hidrogênio. Isso aqui é carbono 13, isso aqui é carbono 12, aqui as equações para, perdão, para oscilador harmônico simples. Então, o que a gente fez? A gente foi aumentando o potencial eletroquímico em um eletrodo de platina, em uma solução de ácido perclórico e o que aconteceu? De 0,4 voltios para cima começaram a aparecer bandas, essa banda é devido ao perclorato, né? E essas bandas aqui, a que são devidas? Essa aqui é devido ao CO2 que tem carbono 13 e essa aqui é devido ao CO2 que tem carbono 12. Então, a gente conseguiu monitorar a oxidação total de glicerol a CO2 e a gente conseguiu ver e quantificar perfeitamente quanto o CO2 estava vindo dos carbonos dos extremos do glicerol e quanto do meio. Então, isso foi feito com um infravermelho, que fica achogado às vezes em alguns institutos, com um cubo de acrílico com uns parafusos e sim, tem um investimento do detector. Não sei se tem mais coisas, sim, por último, eu vou deixar isso aí, vocês podem ler, mas a gente tem feito experimentos de espectro eletroquímica, de fotoeletro, espectro eletroquímica, no Unicamp com metais, com semicondutores, meio acoso, meio orgânico. Realmente estamos obtendo resultados bem legais. Como sempre, a gente está aberto a colaborações, a discutir ciência. Só que é importante me enviar amostra e falar, Pablo Mede, vamos discutir ciência, vamos tratar, vamos falar sobre os objetivos, vamos pensar nos projetos juntos. Grande abraço.